Oi, pessoal do canal, eu sou o Samuel Henrique Silva de cabelo amarelo, mas eu estava viajando, mas eu estava lá atrás do meu quarto com o Beto Carreiro. O que você vai mostrar para o pessoal hoje? O material, as minhas mochilas, tudo isso aqui, alguma coisa fria aqui. Você vai mostrar para o pessoal do canal o seu material e você também vai falar o quanto custa. Então, vamos começar. Vamos lá. Gente, isso aqui onde eu brinhei era onde a gente estava indo fora da nossa casa. Isso aqui, olha a sua capa. Isso aqui, olha o palito aqui. Isso aqui é a fita. Isso aqui, olha, é um lápis de cor. Mas não é uma cola que fica aqui, olha. É uma cola. Mas isso aqui é uma coisa para a gente ir. Isso aqui é o estocho. Isso aqui é a mochila. Ali é uma das coisas desse daqui. Mas não sei que eu uso isso aqui. A tesoura. Isso aqui. Ali. Isso aqui. Isso aqui. Estou tudo no meu material então. Então, vamos lá para a lista de material do Samuel. O que tem tanto nessa lista? Hum. Esse aqui, segura para o pessoal do canal ver, filho. É um caderno de desenho. Capa dura. 48 folhas sem margem. Vamos ver quanto custa. Fala para o pessoal, Samuel. Custou R$ 9,99. Então, custou... Como você fala mesmo? R$ 9,99. R$ 9,99. Isso. Aqui é um pote de tinta guache. Tinta guache. Isso. O pote de tinta guache custou R$ 6,50. Isso. Vamos ver agora o que nós temos aqui. Ah, pega aqui, filho. O saquinho de palito é palito de picolé. Mas não vai fazer picolé, né? Não. É para usar picolé. Isso. Não vai fazer picolé. Não vai fazer picolé. Deixa a mamãe ver aqui quanto custou. Fala, filho. Ele custa R$ 3,20. Custa R$ 3,20. Muito bem. Muito bem. Agora, a gente vai ver aqui o kit de cola colorida. Mostra lá para o pessoal, Samuel. Olha, gente. O que é que tem aí na embalagem? Tico top. O que é essa daí? Não sei. Será que é uma abelhinha? Ela está pintando. Ela está pintando também. Mas como que ela está fazendo isso? Ela não está pintando. É só. Fala para o pessoal. Custou R$ 9,99. Custou R$ 9,99. Isso. Então, vamos lá. Ah, gente. Com esse daqui, com esse daqui. Já vai descendo. Mas vamos custar R$ 99,99. Mostra esse daí para o pessoal que está na sua mão. São dois tubinhos de durex. Dois rolinhos de durex. Quais são essas cores, filho? Vermelho e amarelo. Muito bem. West, yellow. Parabéns. Imagina que caiu. Fala para o pessoal. Custou R$ 1,10 cada. Uma pinta. Uma pinta. Uma pinta. Uma pinta. Uma pinta. Agora a gente vai mostrar aqui o avental infantil. Então, vamos lá. Olha só. Esse é o avental infantil que as crianças colocam para brincar de pintar. Isso. Então. Para não sujar? A roupa. Muito bem. Custou R$ 5,99. Isso. Muito bem. Então, vamos lá. Que depois que eu soube daqui, é igual essas coisas. Agora a gente vai mostrar para o pessoal a tesoura. Que também não tem os outros, né? Não tem outros. Porque a tesoura, fala pessoal, custou R$ 2,90. Então, não pode quebrar. E a tesoura, ela é sem ponta. E ela não... Para não machucar... O dedo. Assim não, a gente fica sem dedo, né? Exatamente. Isso. Como que a gente fica sem dedo? Não, não fica. Agora mostra para o pessoal o kit de areia. Olha gente, o kit de areia. Esse aqui tem peso, não tem? Tem. Custou R$ 5,80. E a gente vai poder para a gente levar na palha. É, lá na escolinha também tem caixinha de areia, né? É, mas esse aqui não vou levar lá. Uhum. Muito bem. Bem. Acertei? Acertou. É a massinha. Mostra para o pessoal, massinha de modelar. Olha gente, massinha de modelar. Isso. Fala pessoal, custou R$ 11,90 cada. Então vamos lá para começar a fazer. Fala que isso aqui é uma fita PVC. Pode ir te colar na boca. Não, vai colar na boca. Fala para o pessoal, essa fita custou R$ 5,90. Então vamos lá para igualar. Como se cola... Mostra a cola para o pessoal. O pessoal não viu a cola ainda. Não. Olha a cola branca. Essa aqui, gente. Olha a cola. Isso. A cola branca custou R$ 6,50. Muito bem. Fala colagem. Você já mostrou o pincel? Mostra o pincel para o pessoal. Olha gente, o pincel. E o pincel custou R$ 2,20. Não está tudo cá não, né? Não, né pessoal? Olha gente. Quem é ele? O macho. O macho. Amigo. Amigo do Chase. É só para abrir. É uma agenda. Não é uma agenda. A agenda custou R$ 15,90. Muito bem. Agora mostra para o pessoal aqui um jogo da memória. Não é um jogo da memória. É um jogo da memória que a escola pediu um joguinho para as crianças. que a escola pediu um joguinho para as crianças. É só o meu. Olha. Ele custou... Ele custou mesmo, mãe? 4,70. Errou. Não? Quanto é? Quanto é? Não. Quanto é? É 6 com 1 e depois era o outro. Ah, entendi. Então. Mostra aqui outro jogo. É o dominó. Dominó. Dominó? Isso. Custou R$ 18,90. Esse daí é muito legal. Esse é o papel criativo. É? Mostrou para o pessoal? Não sei. Ele custou R$ 15,90. Sim. Esse é pesado, hein? Mas eu não consigo, né? Ai meu Deus. Segura, segura. Ai que força. Esse é o papel sulfite. São R$ 500,00. Olha, Samuel. Eu não consigo. Segura. Segura firme. É muita coisa. Aqui para o papai. Fala para o pessoal. Custou R$ 21,90. Nossa, isso aí é muito caro assim. Ah, é. Também achei. Muito caro mesmo. Ah, nada. Engenhada ao pessoal. Agora a gente vai mostrar para o pessoal a pasta catálogo de pôr os trabalhinhos. Mostra para o pessoal. Gente, olha isso daqui. Onde vai guardar os trabalhinhos. Fala para o pessoal. Custou R$ 14,90. R$ 14,90. R$ 14,90. Muito bem. Pera aí. E agora... Aqui é uma pasta. Eles pediram uma pasta polionda. Essa pasta custou R$ 27,90, Samuel. Olha, a escola pediu para deixar lá também um lencinho umedecido. Né, filho? Isso. Que horas que eu uso lenço umedecido? A pasta de cocô. Custou R$ 9,50. Custou R$ 9,50. Isso. Isso aqui é pesado. Eles também pediram para deixar lá duas caixas de lenço de papel. Isso aqui. Para limpar a mãozinha ou para suar o narizinho, né? Olha lá. Mostra aí. Duas caixas. Olha, gente. Isso. Custou R$ 4,80 cada caixa de lenço de papel. Muito bem. E agora, por último, a gente vai mostrar para o pessoal o kit da mochila do Samuel. O kit de bolsa do Samuel. A gente vai mostrar para o pessoal o kit de bolsa do Samuel. O kit de rex. Olha, gente. Olha. Isso aqui. É tipo um estojo. Isso. É tipo as cadenas, né? Isso aqui é uma mochila de rotina. Mas a mochila custou muito R$ 9,00. Então, isso aqui vai ser isso aqui e isso aqui. Fala para o pessoal que o kit custou R$ 200,00. Então, acabou. Isso. Agora a gente vai somar para ver quanto deu. E a mamãe vai dar o dinheiro para o Samuel pagar o material. E para eu ir na escola. Agora que eu ganhei tudo. Eu ganhei tudo no meu canal. Como que custa, gente? Então, vamos lá. Então, somamos o material do Samuel. Deu R$ 460,00. Está caro ou está barato? Está barato. Só que não. Não. Olha aqui o seu dinheiro. Pague o seu material. E agora dá tchau para o pessoal. Tchau, pessoal. Fala para eles se inscreverem no canal. Se inscreve no canal. E deixa... Deixa o like. Para ele no canal. Isso. Parabéns. Parabéns. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.